E aí, meus meninos, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu trouxe alguns looks, looks estilosos pra você arrasar gastando bem pouquinho, que é o mais importante. Então eu trouxe alguns looks do Brás, espero que vocês gostem. Todas as roupas que vocês virem aí no vídeo é do Brás, o que não é do Brás são os sapatos, os sapatos não é, mas todas as roupas são do Brás. Nesse vídeo eu trouxe só alguns dos looks que eu tenho do Brás, porque eu sou a louca do Brás e eu amo o Brás. Mas se você quer ver mais vídeos com looks do Brás, me deixa aqui embaixo nos comentários. Clica bastante no joinha pra eu ver que vocês gostaram mesmo, que aí eu trago mais looks aqui pro canal. Esse é só um vídeo pra ver se vocês gostam, pra ver o que vocês acham. Então eu espero que vocês gostem e fica aí com os looks. Já volto! Tchau! 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 Minhas meninas, eu vou ficando por aqui Um beijo e até o nosso próximo vídeo Clica muito no joinha que eu trago mais looks aqui pra vocês Um beijo, tchau